Olá, queridos graças e paz. Eu me chamo Francisca e quero contar o meu testemunho que Deus fez comigo. No culto de terça-feira eu estava enferma, já fazia seis dias em cima de uma cama, e quando Fernando Leal começou a orar em outras línguas, eu ouvi o Espírito dizer para mim, hoje à noite você vai dormir, quando você acordar você vai estar curada e sarada, e de fato isso aconteceu, eu estou aqui para contar o testemunho e dizer que eu estou curada e sarada para a glória de Deus.